Já começou? Agora sim, começou. Então, bom dia pessoal, sejam bem-vindos aqui a 2024 para o nosso grupo de estudos, nosso grupo de trabalho de aduaneiro do século XXI da FGV, do Núcleo de Estudos Fiscais, espero que todos tenham passado muito bem o ano, parece que a gente está começando depois do carnaval e é isso mesmo. Bom, esse semestre a gente vai tratar de forma inescapável sobre os reflexos da reforma tributária no direito aduaneiro, no comércio exterior e quais as mazelas que vamos enfrentar, seja a título das leis complementares que virão, seja a título das mazelas práticas que não sabemos ainda, estamos em terreno desconhecido. Cada um dos pesquisadores, como de costume, vai abordar um tema de escolha e antes de passar a palavra aqui para a nossa primeira reunião, que vai ser inaugurada pela queridíssima minha amiga Fernanda Cotias. Eu só vou fazer os disclaimer, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Além disso, todos aqui concordaram em participar de forma espontânea, autorizando-os da imagem para essa transmissão, que depois vai ficar disponível no canal do YouTube da tributação do século XXI do NEF, lá no específico da doana do século XXI. Então, Fernanda, com você, né, bem-vinda aqui a 2024 e bom dia, boa apresentação. Obrigada, Mariel. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria me desculpar pela ausência no semestre passado, foi um semestre muito agitado para mim. Eu saí do CARF, voltei para o Veirano agora como sócia para liderar a parte de aduaneiro. Então, enfim, todas essas mudanças me impediram de dar devida atenção a outros projetos, não menos importantes, mas estou de volta. E vamos abrir, então, esse semestre para falar de reforma tributária e direito aduaneiro. Eu preparei uma apresentação bem curta, mas já aviso para vocês que ela não é nem otimista e ela também não vai dar muitas respostas para vocês. Na verdade, o tom da apresentação é dividir com vocês as minhas angústias e as minhas perguntas, né, para que a gente sofra juntos ou para que a gente pense juntos no que deve ser feito, enfim, né, e até talvez vocês possam me corrigir em algumas das minhas preocupações ou dos pontos que eu coloco aqui como não tão favoráveis. Deixa eu só projetar. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu te coloquei como co-anfitriã também, tá? Obrigada. Eu acho que você consegue. Vamos lá. Não, peraí. Está aparecendo inteiro para vocês ou está aparecendo com... Está aparecendo direitinho. Ah, então está inteiro. Para mim está parecendo meio estranho, mas então vamos. Bom, como eu sou a primeira, eu resolvi fazer uma breve, né, muito breve, pontuações sobre a reforma de uma forma geral, né, então, enfim, nós tivemos aprovação da PEC 45 de 2019, com aprovação em dois turnos, com 365 votos a favor e 118 contra. A ideia da reforma não é uma reforma geral, mas é uma reforma sobre a parte de tributação sobre consumo, e com isso o que foi proposto e aprovado foi o imposto unificador. Coloco entre aspas, porque, na verdade, ele só é o unificador, mas eles já dividiram em duas frentes, né, o tal do IVA dual. O foco passa a ser o valor adicionado, né, focamos na incidência não cumulativa, de que o valor adicionado em cada etapa, para focar no valor adicionado em cada etapa da cadeia, e com isso tentar substituir o antigo sistema de tributação por dentro por um sistema de tributação por fora, que traria maior transparência, clareza e facilidade em controle, tanto para a fiscalização quanto para os contribuintes, no sentido de controle de custos e etc. Existe bastante crítica com relação à questão das alíquotas, né, de que talvez nós tenhamos, ok, nós vamos nos adequar às práticas mundiais de utilização do imposto sobre o voo agregado, mas talvez com o maior IVA do mundo, né, não sabemos ainda, mas a projeção é que as alíquotas sejam, de fato, altas. Regulamentação vai vir agora, como a Mariel já mencionou, então aqui ainda é um grande ponto de interrogação, e a gente vai, enfim, tocar nessa questão várias vezes hoje, e acho que no semestre inteiro, né. Além disso, o importante complexo são os prazos para a implementação, né. Para a implementação do novo sistema tributário, a gente fala de 2026 a 2032, mas com relação à transição de cobrança de impostos da origem, ou seja, que se tenha realmente a cobrança centralizada com a distribuição para estados e municípios, a gente está falando aqui de uma transição que vai levar até 70 anos, e que a gente só teria, né, ela completa em 2078. Além disso, né, além do tal do IVA dual, a gente teria o chamado imposto do pecado, que seria essa questão do imposto seletivo, que vai substituir de alguma maneira o IPI, e que também a gente ainda não tem muita noção de como isso vai funcionar, principalmente porque isso significaria falar em seletividade, ou seja, na questão da produção e consumo de produtos, o que poderia também impactar em alguma medida o comércio exterior. Em alguma medida não, né, em muita medida, né, com certeza para a importação, mas para a exportação a gente ainda não tem como medir quais seriam os efeitos. A princípio, as exportações serão desoneradas, mas com essa questão da seletividade a gente ainda não sabe muito como ficaria. Então, basicamente, essa é uma figura que já circulou bastante. Hoje a gente tem, né, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, isso seria substituído pelo IVA dual, através desses dois mecanismos, né, desses dois tributos, CBS a nível federal e IBS a nível subnacional, substituindo ICMS e ISS. E o meu foco hoje vai ser justamente no IBS. Acho que até aqui todos vocês já, né, estão cansados de saber e de acompanhar, mas vem falando um pouquinho sobre a questão dos impactos sobre o comércio exterior. das propagandas é uma versão mais positiva. Então, no período de transição, a gente deve ter um momento bastante difícil, com aumento de burocracia e gasto de tempo com procedimento, aumento de tempo para desembaraço aduaneiro, dificuldade de instituir plenamente o portal único de comércio exterior, principalmente a questão do módulo de pagamento eletrônico, e o maior custo financeiro e operacional para as empresas. Isso porque, além de que existe uma curva de aprendizado, de compreensão, né, que no Brasil nada é fácil, a gente sabe disso, a gente vai ter mais de um sistema convivendo ao mesmo tempo, e fora que a gente vai ter as empresas com uma série de créditos tributários do sistema antigo precisando entender como isso vai funcionar no sistema novo. Então, na verdade, a gente ainda não tem respostas para como isso vai funcionar, mas nós sabemos que não vai ser fácil e que vai exigir muito das empresas, principalmente das áreas contábeis, contábil fiscal, para conseguir gerenciar isso. E aí falar em custo de operação, né, quantificação desse custo, até para entender como isso vai se refletir no preço e na própria margem das empresas, isso promete ser, né, uma dor de cabeça num primeiro momento. Segundo aí, né, os idealizadores da reforma, existe uma expectativa de que, passado o período de transição, teríamos uma promessa positiva a longo prazo, com simplificação de procedimentos e de contabilização dos custos envolvidos na operação. Então, como a gente fala de tributação por fora... Oi? Como a gente fala de tributação por fora, nós estaríamos falando de uma facilidade maior de verificação desse custo, de contabilização, de, enfim, de operacionalização desse custo, que hoje em dia é muito difícil, principalmente para os exportadores, porque a gente tem que lembrar que as exportações, elas são desoneradas, mas elas não são desoneradas da origem. Na verdade, você tem uma carga tributária que depois você vai conseguir se creditar, mas até para você contabilizar esse crédito e provar esse crédito, o problema é bem maior, principalmente quando a gente fala de CMS. Então, o que acontece é que nem sempre o exportador consegue fruir de todo o crédito que ele faria jus, porque ainda existe um ônus muito grande para que ele contabilize e prove o seu direito e, na prática, esse custo, mesmo que residual, vai ser colocado dentro da operação dele. Redução de burocracia e maior celeridade para os procedimentos aduaneiros, porque se, por um lado, o para ou contribuinte, para o importador e exportador, ele conseguiria de forma mais fácil verificar esses custos, demonstrar o que foi recolhido, o que não foi recolhido, para a fiscalização isso também seria verdade. Na parte federal, a gente já tem um sistema bastante azeitado, mas nós ainda temos problemas em várias localidades com a questão do CMS, com a questão de ferimento, ou mesmo da questão de crédito do CMS, é muito comum que, mesmo depois do desembarasso da Receita Federal ter sido feito, da doana ter desembarassado aquela mercadoria, exista aí um lapso entre a efetiva saída daquela mercadoria da zona primária, porque é o tempo de comprovar recolhimento do CMS ou não, ou, enfim, acreditamento e etc., para realmente se dar o ok para que aquela carga consiga sair. Então, a expectativa é que essa parte, essa burocracia, que também causa aumento de tempo e de custo, seja reduzida. E, por fim, aí a grande promessa é a maior clareza e transparência nas taxações, que seria equivalente à previsibilidade. Isso aqui é o mundo cor-de-rosa, é a grande promessa, e é interessante porque, assim, falando com pessoas em Brasília, e aí pessoas que trabalham com o comércio exterior mesmo, principalmente dentro da CSEX, essa ideia, essa promessa, ela foi comprada. Mas, na prática, quando a gente olha do setor privado, eu acho que ainda existe muita desconfiança de que isso venha realmente a acontecer, pelo menos num período minimamente razoável. Com relação aos custos dessa transição, principalmente com relação à questão do portal único, eu escrevi um artigo em agosto, dentro do território do Baneiro, a nossa coluna no conjuro, que muitos de vocês já participaram, sobre essa questão, e aí eu deixo, enfim, acho que a reforma tributária vai impactar severamente nos tempos de implementação total do portal único. O portal único já teve o calendário alterado muitas vezes, o mais atual diz que até 2026 ele vai estar plenamente implementado. No entanto, para que ele seja plenamente implementado, ele precisa que os estados invistam em tecnologia para que a Cifaz consiga interagir, fazer uma interface com o portal único. E aí a questão é, os estados vão fazer esse investimento, alguns já estão fazendo, mas de forma geral, a gente tem que falar aí no Brasil inteiro, os estados vão fazer esse investimento considerando que muito em breve o ICMS não vai mais, muito em breve não tão breve, mas enfim, que o ICMS não vai mais existir e que teoricamente todo esse investimento se perderia em função do IVA dual? Faz sentido para esses estados investirem nisso agora? E aí muito provavelmente a resposta é não. Então, enquanto aqueles estados que têm uma interface maior com o comércio exterior até possam entender que isso vale a pena, de uma maneira total, isso não deve acontecer. E aí a gente já tem um primeiro efeito negativo nesse momento sobre o comércio exterior, facilitação de comércio. E aí falando um pouco sobre o tema que eu me propus a discutir, que é a questão da guerra fiscal nas importações. Esse é um tema que é bastante corriqueiro, principalmente para quem não trabalha nos principais polos, São Paulo, enfim. Quem trabalha em estados mais, não digo periféricos, mas em que não estão tão centrados e que tem essas políticas de atração de empresas para conseguir compor receita, para conseguir, enfim, ter uma operacionalização maior, e aí São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais em alguma maneira também. O que acontece é que ao longo do tempo foram criados vários regimes especiais de CMS para a atração dessas empresas, então as empresas precisavam sair dos locais onde elas estavam, principalmente de São Paulo, irem para aqueles estados, terem presença física naqueles estados para poderem gozar desses benefícios de crédito presumido de CMS. e isso gerou uma guerra fiscal porque não era aprovado pelo CONFAS, isso acabava sendo uma queda de braço e o que aconteceu foi que em função disso nós começamos a ter uma enxurrada de autuação. Quem atua no comércio exterior há mais tempo vai lembrar ali 2010, 2009, era muito comum que as empresas recebessem várias glosas de CMS principalmente realizadas pelo Estado de São Paulo, justamente por dizer que o CMS não seria devido no local da importação mas sim no Estado de destino, justamente nesse sentido, não adianta você ir para Santa Catarina, não adianta você ir para o Espírito Santo para conseguir ter algum benefício, se você no final vai receber a mercadoria como a localização final em São Paulo é lá que você teria que pagar. Isso gerou uma série de problemas até chegar ao Senado que resolveu pacificar a questão por meio da resolução 13 de 2012 em que se fixou uma alíquota de 4% para operações interestaduais de CMS. Então o que que acontecia? Você podia estar onde você quisesse se fosse fazer operação interestadual, se aquela mercadoria que foi importada no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Paraná, onde quer que fosse, ela fosse destinada para outro Estado, o CMS devido seria de 4% e portanto sem crédito presumido. O que acontece é que devido à grande pressão dos setores foi criada a lista de exceção, a lista de bens sem similar nacional chamada LECIM, que até foi alvo do artigo meu, primeiro meu primeiro artigo desse ano. Com a LECIM, o que que acontecia? se você não tinha se você não tinha similar nacional ou se você já fazia uso de algum benefício do governo, extarifário, letec, etc., tributação de imposto de importação de até 2%, você poderia se utilizar do CMS cheio fixado pelo local de entrada e com isso fazer jus ao crédito presumido. Foi assim que as tradings ganharam muita atração no Brasil, porque a partir de 2012, quem tinha esses benefícios fiscais lá onde está o porto conseguia fazer essas operações com crédito e com isso acabavam tendo uma vantagem. E o que aconteceu é que em função disso, mesmo depois da resolução do Senado, estados como Espírito Santo passaram a depender economicamente de forma muito drástica desses incentivos. Então, hoje em dia, se a gente olha Espírito Santo, Santa Catarina também em menor monta, você tem aí uma parcela da arrecadação do PIB muito relacionado às atividades de importação em função desses benefícios. Com a reforma tributária, e aí vamos para a emenda constitucional, o que acontece é que a gente tem a noção de que as tributações, no caso, o IBS, vai incidir sobre a importação, teoricamente não vai incidir sobre a exportação, cada ente federativo fixará a sua própria alíquota específica em lei, então ainda a gente continua com essa possibilidade de ter uma certa guerra no sentido de atração, meu IBS vai ser menor do que o seu, mas existe a previsão no inciso décimo do parágrafo primeiro de que não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos a imposto ou regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação. Então, aqui nós teríamos a questão das alíquotas diferenciadas com uma possibilidade dos estados ainda influenciarem um pouco nessa decisão, mas sem que isso possa ser alvo de regimes especiais. Então, a questão do crédito presumido, em teoria, desapareceria. Na prática, então, o que nós temos é o seguinte, dentro dessa nova, dessa nova, desse novo marco legal, existiria essa preocupação de não dar espaço para regimes especiais, mas existe, de alguma forma, essa questão de que a guerra fiscal não foi endereçada, inclusive pela questão das alíquotas poderem ser diferenciadas. Além disso, a ideia é que a arrecadação seja centralizada e que haja a distribuição posterior dessa arrecadação, mas a distribuição posterior, ela depende das atividades que foram desenvolvidas em cada um dos estados. Ou seja, ainda assim, existe essa queda de braço de que a arrecadação depende do que foi operacionalizado no seu estado. Então, as mesmas razões que levaram à guerra fiscal e que fizeram com que esses regimes especiais, ainda que inadequados, surgissem, as razões permanecem. A questão é que as soluções propostas hoje, elas, de alguma forma, elas foram vetadas. E aí, começam as minhas inquietações para dividir com vocês e que eu acho que essa é a riqueza do nosso debate. A proibição a regimes especiais será suficiente, tendo em vista que os problemas que levaram a esses regimes especiais vão continuar existindo? O que será considerado local de destino para fins de incidência do IBS, importação e operações indiretas? Nós temos essa noção, a gente tem essa expressão local de destino, mas a questão é, numa importação indireta, o local de destino é onde a importação chega ou é onde, em último grau, aquela mercadoria vai ser enviada nacionalmente. A diferença de a alíquota vai continuar a guiar as operações de importação? Outro ponto bastante importante, como ficam as tradings? As tradings, elas têm um papel bastante estratégico no Brasil, por mais que a Receita Federal não gosta das tradings, e elas têm muito peso político e econômico, mas o fato é que se esses regimes especiais desaparecerem, elas vão perder muito espaço. E aí, as tradings vão continuar existindo como a gente conhece hoje? Como que elas conseguiriam conviver com essas novas regras? Outra questão, como gerir a aplicação e fiscalização de um tributo que possui alíquotas diferenciadas para produtos idênticos? Será que essa centralização vai funcionar? Me parece que a questão de interpretação centralizada possa ser muito boa, mas fiscalização e aplicação já é bem mais complicado. E aí, também me parece que aí é o grande âmago da questão, as políticas industriais serão finalmente desvencilhadas de políticas comerciais? Porque o fato é que hoje em dia todos esses regimes especiais foram criados justamente porque nós usamos política comercial como se fosse política industrial. Então, na prática, o que acontece? Nós temos impostos de importação altos para tudo e nós baixamos dentro de regimes especiais, de políticas específicas para determinados produtos. Quando o setor é considerado relevante, quando não há similar nacional, enfim, mas existe muito pouco foco em política industrial e muito foco em política comercial ainda. E aí, a gente consegue ver, inclusive, com o novo programa automotivo, o mover, que a gente continua dentro desse mesmo modelo. E aí, me parece que as respostas dependem de como será realizada a regulamentação, mas a preocupação, a maior preocupação reside no fato de que a perspectiva do comércio exterior não vem sendo explorada. E aí, para deixar isso claro, eu trago para vocês, imagino que muitos de vocês já tenham visto, e amanhã vai sair o artigo do Fernando que vai tratar disso, né, Fernando? A gente até comentou que o Fernando toca nesse ponto, inclusive, se a gente for olhar a portaria do Ministério da Fazenda, 34 de 2024, ele cria os grupos técnicos, enfim, ele começa a falar de criar a estrutura para pensar a regulamentação da emenda constitucional, da própria reforma tributária. Mas se nós formos olhar nos grupos técnicos, o GT1, o Grupo Técnico 1, é a importação em regime aduaneiro especial. No entanto, se a gente vai ver como que ele será composto, a gente tem uma pobreza de composição e uma falta de visão estratégica nessa composição que basicamente nos deixa numa situação bastante pessimista de que realmente vá sair alguma coisa positiva desses grupos técnicos e eles vão se reunir a cada duas semanas, com possibilidade de se reunir mais, mas, assim, sequer se coloca a possibilidade de trazer grupos de interesse, de... Não coloca isso nem como uma obrigação. Então, o fato é que vai ficar muito dentro do governo, muito dentro do Ministério da Fazenda, e, mesmo dentro dos estados e municípios, nem se sabe se as pessoas que vão compor esses grupos são as pessoas adequadas para isso. O setor privado, ele foi... Ele não está considerado aqui dentro para variar, o que é bastante temerário. Então, a minha visão é de que nós teremos mais do mesmo e que, na verdade, a gente tende a voltar para o momento anterior, que foi toda aquela dificuldade que nós tínhamos lá antes de 2012 com guerra fiscal, com os estados tentando, de formas alheias à legalidade, atrair para conseguir recurso. E o fato de que a gente vai centralizar, a gente vai centralizar mais, digamos assim, a lógica, não só para comércio exterior, mas de forma geral, as lógicas permanecem muito parecidas com as antigas. Então, a gente está reduzindo a quantidade de tributo, mas a gente não está reduzindo a lógica por trás deles. E isso me parece bastante complicado do ponto de vista de comércio exterior, de todos os pontos de vista, mas para cá, eu acho que sim, enfim, me preocupa e eu acho que a gente vai ter aí uma dor de cabeça bem grande com a mesma questão que a gente tinha com o ICMS no passado. Bom, acho que eram essas minhas contas. Obrigada, Fernanda. Ai, eu... O que eu vou falar? Não, também eu vou falar que a minha infelicidade, eu compartilho dessa infelicidade, inclusive, eu até discordo quando você fala que foram menos tributos, né? A gente tem um número parecido de tributos que ficaram na reforma, nós só mudamos a... Assim, a mudança, obviamente, foi significativa, né? Mas em terra desconhecida, a gente não sabe como é que vai ficar exatamente. A Raquel, não sei, eu acho que a Raquel que vai tratar das importações indiretas que você citou aqui, como é que vão ficar as tradings, né? E essas operações triangulares aqui no Brasil com o recolhimento do IBS. A gente precisou do STF para falar qual era o estado de competência de recolhimento do ICMS importação, né? Num dos pontos da Guerra dos Portos, não me lembro agora o número do recurso extraordinário, mas... O tema 520. Foi o tema 520? Tá, obrigada, Carlão. E a gente precisou do STF para isso, e o quanto que a gente vai precisar para definir essas novas diretrizes, né? Como é que vai ser, como é que vai se operacionalizar o recolhimento desse IBS importação, como é que vai funcionar em conjunto os estados, como é que vão funcionar em conjunto os estados, porque eles já não funcionavam principalmente em relação à questão dos regimes especiais, né? E do atropelamento do coitado do compás. Enfim, eu tenho várias críticas, mas eu gostaria obviamente de ouvir a todos. Carlão, Fernando, Pierre, querido, tá aqui, né? Transponde queijo, que eu estou precisando. Então, fiquem à vontade, né? Para fazer as considerações. Bom, acho que vamos abrir então, né? Para que todo mundo fale, aí se puderem usar a ferramenta da mãozinha, só para a gente ter uma ordem, uma ordem de pessoas inscritas. Bom, tem mil anotações aqui de tudo que a Fernanda falou, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para não invadir, mas acho que vai ser um pouco inevitável, invadir um pouco de outros temas, como esse da importação indireta, né? Que a Raquel nos brindará. Estou bastante curioso com o artigo do Fernando, acho que vai ser muito bom ler esse artigo essa semana. E acho que, enfim, começando desse tema, né? Dos grupos técnicos que acho que o Fernando vai abordar, eu também acho uma enorme pena que a gente não tenha participação da sociedade civil nessas discussões. A justificativa da Secretaria de Reforma Tributária é que os físicos precisam se entender primeiro, ou seja, de que haverá essa abertura, inclusive existe lá um e-mail, né? Em que as pessoas já podem mandar sugestões, essas sugestões poderiam ser abordadas nos grupos técnicos, mas é isso, o que eles colocam de desculpa é que há muito desalinhamento entre os entes, né? Então, que haveria um primeiro momento de sentarem todos na mesma mesa, estados, municípios, união, para que depois a gente pudesse, assim que eles tivessem algum alinhamento, pudesse trazer pessoas fora do governo. Eu confesso que não me convence muito essa, acho que mais uma desculpa do que... Enfim, até porque todo mundo participou, não dá para dizer que não houve participação. A reforma, enfim, não vou nem falar, tem gente que fala ah, mas a gente discute um IVA desde a Assembleia Nacional Constituinte. Tudo bem, obviamente isso é verdade, mas o fato é que cada momento foi um momento, mesmo quando a gente teve lá em 2003, a discussão no governo Lula, para cá muita coisa mudou, não dá para dizer que é a mesma discussão que permaneceu há 20 anos, por mais que haja algumas semelhanças entre as emendas. Então, mas independentemente do tempo que isso está sendo discutido, o fato é que todo mundo participou, os estados todos participaram, o Concefaz participou muito ativamente, os municípios, claro que tinha um racha ali entre a Frente Nacional dos Prefeitos e a... esqueci o nome da outra, enfim, tinha um racha, uma turma pelo Simplificar Já, uma turma pela PEC 45, mas o fato é que estava todo mundo discutindo, então, não sei, acho que é um pouco de desculpa. Mas, enfim, eu, pensando aqui alguns trechinhos do que a Fernanda falou, até para dar palavra para os demais, mas acho que temos que definir essa questão do destino, essa questão do destino, né, Fernando, eu acho que tem a ver com a importação por óbvio, e aí tanto na importação direta quanto na importação indireta, o Marial já falou, a gente demorou décadas para que o Supremo conseguisse resolver como fica na importação indireta, resolveu pelo tema 520, a gente já sabe como fazer, mas para filiar o que inclusive era o objeto do tema 520, se for olhar o caso concreto era de filiais, não era de trading, e a parte da filial ficou, me parece, mal resolvida, ela só veio nos embargos de declaração, foi um trabalho importante que foi feito, não sei se o William participou desse trabalho lá pelo Pinheiro Neto, para dizer que aquilo era a operação com filial, e aí o ministro Fachin coloca uma frase, algo como papel materialmente desempenhado, enfim, que também não dá para entender muito bem, e esse ponto do destino eu acho que é fundamental, saiu uma matéria esse fim de semana falando do que seria o destino para operações com veículos, e esse é um problema enorme da reforma, a gente passou décadas, a gente está desde os anos 60 olhando para uma tributação de origem e pensando o que é o estabelecimento prestador, por exemplo, a FIGSS, que também em vários casos há enormes controvérsias, e quando a gente muda para o destino, a gente reinicia quase que do zero um monte de discussões, então, se eu tenho dois domicílios e compro um carro, vai ser pelo domicílio A ou pelo domicílio B, porque as alíquotas serão provavelmente diferentes, então, enfim, empresas que tenham filiais e vão adquirir, sei lá, licença de uso de software para a empresa inteira, parte vai ser usada na filial A, parte vai ser usada na filial B, claro que também a questão do crédito pode fazer com que isso não seja tão importante, porque se afinal eu vou me acreditar, o que muda eu pagar 25 ou 25.2 se eu vou tomar crédito, então, enfim, talvez em pequenas diferenças, nem o fluxo de caixas justifique que eu faça uma ginástica para lá ou para cá, mas não é só a ginástica, é também o risco de autuação, eu posso pagar para um e ser cobrado pelo outro, enfim, então, são várias as discussões que a gente pode ter, tem aqueles que não vão se acreditar, como as empresas do Simples Nacional, o consumidor final, que é o caso do veículo, então, acho que esse ponto do destino de tudo que você falou, Fernandinho, enfim, como eu disse, tive mil anotações, acho que esse ponto do destino me parece aquele mais importante sobre o qual teremos que nos debruçar muito, tanto nas operações de importação quanto em geral, então, eu acho que vale uma atenção especial, não sei se teremos depois mais uma oportunidade, Mariel, mas talvez trazer de novo uma discussão só de destino, e aí, talvez depois da Raquel ter falado da parte da trading, pode ser interessante. eu acho que é só uma observação rápida, tá, Fernanda? Desculpa, é só para, acho que a gente pode trazer isso depois, né, de falarem dos regimes, aduaneiros especiais, das importações indiretas, e eu não sei se mais alguém vai falar alguma coisa pertinente em relação a isso, mas a gente pode até traçar mais ou menos a ordem, vamos ver, né, Fernando, não sei se o Fernando foi a Fernanda primeiro, quem foi que levantou? O Fernando levantou primeiro, eu só queria fazer, na verdade, uma, se eu puder, Fernando, passar na frente rapidinho, é só dois comentários, na verdade, com relação ao CT1, o Carlão falou algumas coisas, mas qual que é a minha principal preocupação, e aí a Mariel, que está dentro do CARF, vai talvez concordar comigo, quando a gente vê como as autuações são feitas, muitas vezes a gente vê a autuação que na verdade é a incompreensão da receita sobre como o regime do ICMS funciona, então aquilo que não faz sentido para a receita federal do ponto de vista operacional, a questão, por exemplo, do encomendante, do encomendante, outras questões que por questões estaduais houve um desdobramento de operação e que eles não consigam ver, digamos, propósito negocial, está com a autuação, sendo assim, o ICMS, sempre que comandou o ICMS, essa receita diz, não quero saber, não sei, está errado do meu ponto de vista, como que agora a gente vai ter dentro dos GTs, basicamente, só a receita lá dentro, com um fulaninho ou outro fulaninho de cada estado, e a gente vai achar que o IBS vai conseguir ser diferente do ICMS se ninguém nem parou para discutir ICMS, né, e aí de novo, os mesmos problemas continuam, e aí esse é o meu segundo comentário, a questão que mais me preocupa, o Carlão trouxe a perspectiva do consumidor final, que obviamente é o que nós como setor privado estamos olhando, mas uma coisa que me preocupa é que esses estados vão precisar de arrecadação, e eles vão brigar por arrecadação, e essa briga, ela vai ser política, então por mais bonita que seja a norma, se ela não atender, ela não conseguir pelo menos conformar esses interesses políticos, isso não vai dar certo, né, e aí a questão de o que é o destino vai envolver justamente isso, porque quando você disser quem é o destino, você vai estar dizendo se faz sentido para aquela empresa ir para o estado X ou continuar no estado Y, né, então para mim, de novo, todos os problemas do ICMS atuais foram trazidos para o IBS, e se isso não for endereçado agora, dentro desse GT, isso vai ser uma confusão no futuro, e essa guerra das importações vai continuar acontecendo, né, esse era o comentário, Briga. Isso é um fato, isso é um fato, né, as grandes autuações aduaneiras ali no CARF, né, quando a gente vê, elas são as principais, né, das importações indiretas, essas operações que não são inteligíveis em termos de negócio para receita, mas, Fernando, eu vou te falar que ICMS, né, eu fui conselheira do estado de Minas por alguns anos no conselho estadual lá, ICMS importação, qualquer tipo de ICMS, né, eu vou falar que se alguém sabe muito de ICMS, eu duvido, eu duvido, eu dou dinheiro que eu não tenho, né, para se alguém falar assim, eu sei muito ou quase tudo de ICMS, porque é algo extremamente complexo, não sei se o IBS veio para simplificar de fato, né, mas eu tenho uma ponta de esperança, embora carregue as mesmas críticas que você. Fernando, você. Pessoal, bom dia, satisfação estar aqui com vocês, né, saudar aí o Carlão e a Mariel aí pelo grupo, né, o trabalho contínuo aí que vocês têm promovido aqui, a Fernanda, minha colega, amiga aí, né, de tantas frentes e a todos que estão presentes, né, eu acho que esse tema da reforma tributária e os efeitos aí para nós, né, para a área de comércio exterior, para a área doaneira, realmente merecem, né, o espaço aí, o debate profundo e um ponto que Michá coloca aqui uma preocupação é o prazo, né, que nós temos, que é muito curto aí, né, porque tem essa previsão de que as leis complementares e as regulamentações têm que vir no prazo dos 180 dias do início do ano, né, então, até o meio do ano a gente tem uma expectativa que nós vamos ter normas aí que vão estabelecer como que vai acontecer, né, como que vai se implementar aí a reforma tributária, né, e assim como a gente vê que aconteceu com a emenda constitucional, né, uma vez aprovada e publicada, está feita, está na Constituição, agora é aquela história, porque aí você pode falar que está bom ou está ruim, mas não tem como mudar, já está lá posto, né, e assim vai ser aí, pelo visto, ao longo desse semestre para sair essas leis complementares, né, e aí eu compartilho também na mesma linha de vocês a preocupação de que nesses grupos de trabalho, ainda que as pessoas que estejam lá estejam dispostas a ouvir, né, o fato é que não há uma composição paritária ali, né, não tem uma participação da academia, não tem uma participação do setor privado, e eu acho que seria muito produtivo se houvesse essa participação efetiva, né, com membros nomeados, assim como houve da reforma do, no estudo do processo administrativo, das questões processuais, né, um grande grupo, um trabalho extenso que contou com o setor privado, com a academia, enfim, né, são pontos de vista totalmente diferentes e que contribuem muito no final, né, e eu ouso dizer que o lado do setor privado, ele é o que mais, vamos dizer, sente e pode contribuir realmente para uma melhor, ao final, uma melhor norma, né, que no final vai trazer segurança jurídica, previsibilidade para todos, né, não só para o lado privado, mas para o setor público também, que no final não ganha nada com essas incertezas todas, né, quanto mais confusão tiver nessa história do destino, como foi falado, que levou tantos anos para ter um endereçamento ali ainda que pode ter críticas, mas teve uma definição depois de mais de década, né, de discussão, a gente sente que agora vai começar tudo de novo, né, porque você não consegue ali na questão do texto que está na Constituição definir realmente com segurança como que isso vai ficar, e aí a gente sabe que vai para a lei complementar, mas se quem vai discutir a lei complementar também não está a par dessa questão toda, ou não vai entrar fundo, e a gente sabe que a Receita Federal tem um conhecimento profundo da questão doaneira do ponto de vista, vamos dizer, da regulamentação de uma importação por conta e óbito por encomenda, mas via de regra eles desconhecem completamente o efeito que isso tem lá no ICMS, né, esse é um ponto. O outro que eu queria comentar só para fazer uma observação que é o artigo de amanhã, ele vai tocar muito de leve nesse ponto do grupo de trabalho, mas até o tema é o tema do PL 15 de 2024, que são os programas de conformidade, o CONFIA, o Sintonia, o OEA, que estão no projeto de lei, e também uma previsão de definição do que é devedor, quanto mais, com efeitos que são muito significativos. Então, só para fazer uma nota explicativa aqui, que até que o artigo não é tanto sobre reforma tributária, mas é um tema também que vale a pena a gente ficar atento porque o projeto de lei está lá, e assim como ele traz pontos positivos em relação ao programa de conformidade, ele também vai ter um peso grande para as empresas que têm débitos, débitos acima de 15 milhões, elas entram no rol de devedores ponto mais com preocupações para efeito de exclusão de CNPJ, inaptidão do CNPJ, não poder fazer transação penal para efeito de extinção de punibilidade, então tem alguns pontos também relevantes aí nessa matéria, mas é outro assunto, tá? E, por fim, eu queria só comentar que a questão dos incentivos fiscais, nós sabemos que hoje no Brasil ele tem um papel preponderante na atração de investimentos e definição de localização de novos negócios, de novos investimentos, e tem trazido crescimento econômico para todos os estados, nós vemos aí pelo Brasil todo, no caso aqui de Minas, foi um dos estados que passou a conceder esses benefícios por último, mas com os benefícios tem atraído investimentos não só de empresas de fora, mas muitas vezes crescimento de empresas que já estão, então gera evolução econômica, crescimento econômico, e eu acho difícil que os estados não vão procurar de alguma forma encontrar brechas aí de alguma maneira para poder continuar dando algum tipo de benefício, algum diferencial, então eu não sei se a norma que está escrita na Constituição vai conseguir frear isso também, é algo que fica aí como uma preocupação para a gente em relação a como que vai ser isso no futuro, e o slide que você colocou Fernanda com aquela quantidade de pontos de interrogação foi excelente, porque no fundo é isso aí, nós estamos cheios de dúvidas e inquietações realmente e vai ser muito bom estar discutindo aí com vocês também, né? Exatamente, o que eu falei, eu não vim responder perguntas de ninguém, eu vim dar perguntas para vocês, me ajuda, me ajuda que real, socorro, Alessandra, você, minha querida. Olá, pessoal, bom dia, bom, endossando aqui os questionamentos, não é um questionamento a ser respondido, mas um questionamento até para que a gente faça uma situação a Maria no começo do, né, quando, logo após a fala da Fernanda, nos colocou que ficaríamos também, a gente tem um cenário de ficar na mão do SPF, né, todos esses questionamentos que a gente tem que ter, levando em consideração a uma premissa de terra em que a gente observa só a falta de tecnicidade nas decisões judiciais e também decisões administrativas, muito também não tem a matéria no sentido de eu ter esse tipo de planejamento numa decisão, mas eu não sei ao fundo o que esse reflexo, qual que é o reflexo disso dentro de um sistema Alessandra, eu acho que está falhando bastante o seu, a sua fala, talvez se você puder ficar sem a imagem. Tenta sem a imagem para ver se melhora. travou, travou, não, eu não entendi nada do que ela falou, porque ficou tudo, eu até mandei uma mensagem aqui. Vamos passar, depois ela... Me ouvem agora? Agora sim, agora sim. Alessandra, se você puder repetir tudo, acabou picando a sua pausa. Tudo. Ah, vamos lá, só levando, vou sintetizar aqui, levando em consideração que até a Maria pontuou logo após a fala da Fernanda, que a gente tem uma possibilidade, diante de todas essas indagações, de a gente ficar na mão aí dos nossos tribunais periores, quanto todas essas questões que não foram regulamentadas, por não ter olhado a reforma ali, talvez, tributária, num ponto mais sensível, que é o comércio exterior e todos os benefícios fiscais dele. O ponto é que, levar em consideração, tendo como premissa a técnica, e a gente observa aí que nas nossas decisões, tanto administrativas como judiciais, a gente tem decisões técnicas, porém, a gente tem decisões que elas, muitas vezes, elas geram várias camadas de como aplicá-la, né? A gente ali tem vários empecilhos de como aplicá-la, desde uma parte sistêmica, desde um reflexo ali em outro tributo, desde como, de fato, a gente vai operacionalizar aquela matéria. É uma pergunta sem respostas, mas o que a gente poderia fazer, levando também em consideração o tempo que a gente tem, que a gente espera para que os nossos tribunais superiores façam, de fato, a definição do tema, né, de como vai ser conduzido aquele tema na realidade, o que a gente poderia fazer hoje, além, né, de endereçar os nossos questionamentos, de tentar estar mais presente dentro de quem decide, e até para que seja ali um assistente de quem decide, levando em consideração que não estão dentro da operação, então não conseguem visualizar todos os desdobramentos de uma decisão, o que a gente realmente poderia fazer em termos práticos de não vamos minimizar ao máximo o risco de estarmos na mão 100% dos nossos tribunais superiores. Com certeza, eu acho que é uma pergunta de milhões, é algo que eu gostaria de saber especialmente, justamente, o meu ponto era quantas demandas nós vamos esperar a resposta de um STF de um STJ especialmente depois dessa reforma tributária para todos os assuntos reflexos, não só para o Cumex. E quanto tempo vai demorar, né? A Maria Antônia que provavelmente vai ver essas respostas, penso eu, se ela fizer direito que eu espero que ela faça a cosmetologia ou outra coisa. Então, gente, eu não sei se foi a Raquel ou se foi o William que levantou a mão primeiro, para mim estão aparecendo as mãos simultâneas, por isso que eu não estou dando conta. É o William, né? Então, primeiro o William, depois a Raquel. Bom dia, pessoal. O meu comentário é rápido. Eu ouvi atentamente tudo aqui, achei os comentários ótimos. Só queria colocar comentário sobre três pontos. Primeiro, essa questão do grupo de trabalho, eu acho que o reflexo de não ter representantes da iniciativa privada lá vai vir depois, no momento em que esses projetos forem discutidos no Congresso. certamente os grupos de influência vão trabalhar para tentar alterar pontos que desagradam ou que não foram tratados da forma adequada nessa lei complementar ou depois, num terceiro momento que é a regulamentação disso em nível estadual, talvez. Então, não ter representantes da iniciativa privada ou das associações é realmente lamentável aqui, mas isso vai ter reflexos mais para frente, eu acho. Sobre a questão do conceito de destino para o IBS importação, eu acho que esse é um ponto que pouca gente estava tratando, ainda bem que vocês trouxeram, Fernanda, o Pierre também, porque eu acho que vai ter uma relevância talvez até maior do que tinha antes, porque sem a questão dos benefícios fiscais, talvez, o que vai ter vão ser algumas diferenças de alíquota entre os estados e os municípios também, lembrando que a alíquota do IBS é a soma do estado e do município. Então, saber onde é o destino para fins de importação, ou seja, qual município e qual estado tem direito a recolher aquele tributo e definir qual alíquota é importante sim, e vai ser ali que talvez vão ter alguns ganhos de tributários se a gente não tiver mais os benefícios fiscais. E eu acho que esse assunto deveria ser bem endereçado uma lei complementar, lembrando que anteriormente o tema também foi endereçado uma lei complementar e não resolveu, ao contrário, só piorou e chegou lá no STF. A solução que foi dada lá no tema 520 do STF eu acho que é um bom ponto de partida e ela poderia servir de referência corrigindo aquilo que ela precisa melhorar, que nem o Carlos colocou que é a questão das filiais, poderia ficar um pouco mais claro, mas eu acho que ela é um bom ponto de partida para se criar uma lei complementar que enderece esse assunto, porque como a Fernanda colocou, no final do dia do ponto de vista de destino para o IBS importação as questões são as mesmas que já existem hoje, você vai ter lá importação direta, conta e ordem por encomenda e a forma como as operações vão ser feitas, elas muito provavelmente vão ser similares às atuais e as preocupações seriam as mesmas, então usar o tema 520 melhorando aquilo que precisa ser melhorado nele, sobretudo esse ponto das filiais, me parece um bom ponto de partida para fazer, tratar do conceito de destino do IBS importação. E para fechar aqui, um terceiro ponto que eu vi que a gente não discutiu, mas que me chama a atenção no comércio exterior é a questão do conceito do regime aduaneiro especial, está lá como uma das exceções que pode ter um tratamento diferenciado, muito embora quando a gente fala de regime aduaneiro especial a gente está pensando em coisas mais clássicas tipo drawback, por exemplo, reposto aduaneiro e por aí vai, não está claro qual é o conceito disso e o Pierre colocou um ponto ali que eu achei interessante, os estados, sobretudo esses que dependem muito dos incentivos fiscais na importação, eles talvez vão procurar alguma outra forma de dar algum incentivo e não ter um conceito claro de regime aduaneiro especial é uma brecha, pode não parecer nesse primeiro momento, mas lá no futuro a gente não sabe, por exemplo, quem pode criar novos regimes especiais, enfim, é um ponto que me chama a atenção aqui, que eu queria colocar aqui para vocês, mas eram essas minhas colocações, obrigado. eu não tratei de regime especial porque eu acho que é de outro encontro, só essa e a... Oi, pessoal, bom dia novamente, Fer, parabéns pela apresentação, também ouvi atentamente todos os comentários e estou tentando organizar aqui as minhas ideias para fazer alguns comentários, mas eu gostei do que a Elisandra falou sobre as camadas de discussões, a gente tem problemas aqui que precisam ser resolvidos de forma imediata, outros de forma mais imediata, e imediatamente pensei nessa formação do GT, quais serão os dois estados que vão compor esse GT, porque a gente sabe que existem estados que dependem dos regimes, dos incentivos, e estados que não gostam da existência desses incentivos, então qual será a composição, quem é que vai definir quais são os municípios, quem são os representantes desses dois municípios, são municípios que normalmente são destinatários dessas importações, ou são municípios, por exemplo, que participam, que tem participação na entrada dessas mercadorias, principalmente na importação, e os estados, quais serão esses estados, então esse é um problema que precisa ser resolvido de forma imediata, e acho que é um ponto, eu sei, imagino que a gente ainda não tem essa resposta, mas é algo que vai definir aí os contornos das discussões sobre o que esse GT vai discutir, e outro ponto que, de fato, a doutora Vera comentou sobre isso num outro foro, que vai se perder muito dessa construção jurisprudencial que demorou para ser construída ao longo dos últimos anos, e tema 520, espero que eu consiga tratar na minha apresentação, eu divirjo um pouquinho do William, eu acho que as definições são ruins, eu acho que o tema foi mal discutido lá no STF, mas é o que você falou, pelo menos havia algumas definições, e isso vai se perder, e eu tenho me preocupado da maneira como o STJ e o STF têm tratado determinados temas, quando não conseguem resolver e invocam a história da tripartição de poderes, que eles não podem se praticar em gerências dentro das decisões de outros poderes, e talvez nem decida nada, aqui eu só fiquei elucubrando aqui, e acho que talvez nem a STJ e nem a STF consigam dar respostas imediatas, pelo menos é a minha impressão, então é isso, sem respostas, só perguntas, reflexões, e a gente vai seguir aí, acho que cada um desses pontos que o William falou, importações indiretas, regimes, a gente vai ter apresentações específicas, talvez ao longo dos meses a gente tenha mais algumas respostas, mas hoje realmente a gente está aqui batendo cabeça, sem saber para onde ir. Com certeza, eu não sei se as apresentações durante o semestre vão trazer mais perguntas, ou se no decorrer dos meses nós teremos um pouco mais de respostas, é uma expectativa, e é difícil porque quando a gente pensa numa resposta, bom, pelo menos eu tentei buscar em algumas legislações internacionais, tipo na Argentina e outros afins, como essas, como isso funciona, e não dá para a gente simplesmente transplantar para cá, porque está totalmente atípico, o ICMS importação já era atípico, e agora um IVA dual também é atípico em relação ao resto do mundo, exceto, se eu não me engano, no Canadá, o Carlão, deve saber isso infinitamente melhor que eu, é Canadá mesmo, né, da Melina, mas, mas é isso, pessoal, eu acho que, bom, aqui no meu computador são 8h55, né, mas como eu disse, provavelmente ele está errado, já são nove horas, né, já deu o nosso horário, alguém tem mais alguma consideração, gostaria de falar algo sobre o tema, é um tema provocativo, é algo que me chama muita atenção, porque a despeito de eu não gostar do ICMS é uma relação de amor e ódio, né, inclusive eu dou aula de ICMS até hoje na PUC Minas, por conta do CCMG, e eu acho que tem muito a ser tratado ainda, acho que um semestre só, uma reunião a cada 15 dias não vai dar para a gente, né, esgotar, mas também ao mesmo tempo não dá para a gente ficar batendo a cabeça sem uma solução plausível ou sem uma resposta e alinhamento de expectativa do que vai vir com a lei complementar, né, como o William falou, também estava na lei complementar na última vez e também não resolveu nada, né, continuou a mesma coisa. Então, meus caros, eu agradeço, né, a presença de todos e até a próxima reunião no dia 4 de março. Um beijo para vocês, próximos encontros tem que ser um ringue, eu espero. Ai, ai. Obrigada. Tchau.